Um prazer hoje aqui estar revendo meu amigo Camilo, pastor Camilo aqui, mora em Natal e depois de 12 anos, né Camilo? 12 anos aproximadamente. Trabalhando na BrasilGard, foi isso? Trabalhamos juntos por muito tempo, por um tempo de muita experiência. Camilo, pra quem? De crescimento. É como se fosse um segundo pai pra mim, tanto em termo profissional. É alguém que, um anjo que apareceu na minha vida durante um período que eu fazia necessário, né Camilo? E Deus iluminou e a gente se encontrou. É verdade, né? Dário também aqui, meu cunhado. É testemunha viva de tudo isso. E graças a Deus, Camilo. Um prazer pra você aqui. Bem de saúde. E ainda mais, firme e forte na presença do Senhor. Amém. O meu agradecimento também pela visita de vocês, depois de tantos anos, realmente foi uma surpresa agradável, que muito nos alegrou tê-los aqui conosco nesta tarde. Conversamos bastante, recordamos algumas coisas do passado que estão na nossa história. E com certeza foi um dia de muita felicidade. Digo assim porque não é, não é por muitas vezes que a gente tem surpresa tão agradável como essa, que nesta tarde vocês me proporcionaram. Que Deus abençoe vocês e que continuemos daqui pra frente. Mas próximo não deixemos ficar novamente por 12 anos de ausência. É mesmo. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.